A maior parte dos empregos no país é garantida pelas micro e pequenas empresas. E um projeto do Sebrae, em parceria com bancos públicos, vai ajudar esses empreendimentos a obter crédito com melhores condições. Essa é a sinfonia da produção. Bronze, aço, alumínio, tudo vira matéria-prima, dá música que dá forma a peças de tudo quanto é jeito, de acordo com o desejo do cliente. A empresa já existe há 24 anos, hoje conta com 8 funcionários e produz peças para reposição no maquinário de grandes empresas. Já fez um empréstimo para investimento, eles compraram essa máquina aqui e já estão com o segundo financiamento aprovado. Logo, logo vai ter equipamento novo e tudo isso com condições bem melhores que aquelas praticadas no mercado. Os pontos positivos é justamente a taxa do mercado, pela concorrência, pela pesquisa que a gente fez. Os juros são bem mais baixos, a gente consegue substituir as máquinas, a gente consegue gerar mais emprego, a gente consegue investir. Agora, empresas do mesmo porte que a do Kleber podem acessar uma linha de financiamento para capital de giro. Aquele dinheiro que é para usar nas despesas do dia a dia, como salários de funcionários, por exemplo. São 5 bilhões de reais disponíveis, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. 2 bilhões vão ser repassados por meio do Banco do Brasil e outros 3 bilhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O limite de financiamento é de 200 mil reais por empresa, com prazo de pagamento de até 48 meses e 6 meses para começar a pagar. 30% dos contratos devem atender a microempresas que faturam até 360 mil reais por ano. Os juros devem ficar na média de 1,3% ao mês, ao passo que o praticado nos bancos privados pode passar do dobro. É necessário que as empresas estejam em dia com as suas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias. Além disso, ela vai passar pela análise de crédito e a sua concessão se dará a partir desta análise que é feita pelos agentes financeiros. Como contrapartida, a empresa não pode demitir funcionários durante um ano. Se tiver mais de 10 empregados, além de garantir as vagas, ainda tem de contratar um menor aprendiz, jovem entre 17 e 24 anos. A novidade foi apresentada neste mutirão de crédito orientado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As reuniões também devem acontecer em outras regiões do país. E o SEBRAE também possui um fundo que os micro e pequenos empresários podem acessar para usar como garantia na obtenção do crédito. É um projeto integrado e que o SEBRAE entra com a novidade do FAMP, que é o fundo de aval para aquela micro e pequena empresa que não tenha garantias reais para assumir o financiamento, desde que assistida no crédito orientado, ela pode receber o aval do SEBRAE. São consideradas micro e pequenas empresas aquelas que fazem parte do Simples Nacional, com faturamento de até 3 milhões de reais por ano.